Cara do céu, pessoal, a gente continua aqui na mansão agora Porque, cara, quem não assistiu o último vídeo Assiste aí, eu vou deixar o link na descrição, mas só pra resumir A gente foi fazer um Spirit Box, teve uma péssima ideia de botar equipamento no sótão Na verdade a gente pensou nisso pensando na nossa segurança, né? Porque a gente não queria ficar lá em cima por conta de tudo que já tinha acontecido, né? E antes mesmo, aquela tampa ficou batendo lá Verdade E o risco é da gente subir e ficar preso lá em cima Verdade A gente não queria ou mandar um pra lá e ficar alguém aqui embaixo Ou vice-versa e todo mundo A gente decidiu deixar a caixa lá aqui, né? Fica a caixa lá, a gente fica aqui embaixo em segurança É verdade No fim, deu resultado, né? Deu resultado, a gente acabou, ficou em segurança Mas perdemos a caixa, né? A caixa de som, o Spirit Box ficou lá Então a gente tava... Parece dilema agora se vai, né? Se volta ou não, né? A gente tá tipo assim, meio que... Tudo meio, o pensamento é igual A gente tá com medo de voltar lá De que algo ruim possa seguir a gente Eu não sei, cara Eu não sei o que pode acontecer Não sei, mas... Eu acho que até por seguir... Não, acho que na verdade ele vai fazer ruim aqui dentro dessa casa É assim, pessoal O alçapão acabou fechando no meio do Spirit Box E trancou nosso equipamento no solto Então a gente vai tentar voltar lá agora pra resgatar esse equipamento Cara, eu não vou conseguir dormir se... Se eu for embora e deixar o equipamento aí, cara Não, e também vai ficar feio pra gente, né, cara? Deixar o aparelho agora pra trás Pô, né? Querendo ou não, é uma ferramenta de trabalho, né, cara? É verdade Aquilo ali, quando a gente começou o Spirit Box Verdade Verdade Exatamente Uns quatro anos já Cara, vamos lá Vamos lá ver qual que é Será que não é melhor a gente tentar entrar por um outro acesso? Será que não dá pra ir por cima aqui, cara? Deixa eu ver Cara, o solton é lá, Jefinho? Aquilo lá será ou não? Mas tão pequeno daquele jeito não, né? Não, cara Eu vi um ativo lá, é onde tu viu o corpo a primeira vez Ah, entendi Cara, será que não sei o corpo? É lá, ó Ah, é verdade, Jefinho Eu acho que é lá mesmo Onde estava aquele elevado lá, entendeu? Eu acho que ali ficava caixa d'água E ele estava na base da caixa d'água É verdade Eu sei que talvez a gente não deveria fazer isso que a gente vai fazer agora Mas Que nem eu estava falando A gente vai ficar ruim se a gente for pra casa e deixar esse equipamento aqui Porque alguém amanhã pode vir de dia E de dia essa casa é mais tranquila Então pode acabar levando o equipamento pra casa, entendeu? Sim A gente poderia ir pra casa agora Que já é quase uma hora da manhã Duas horas da manhã, não sei que horas que é agora E voltar amanhã cedo pra pegar Mas vai que nesse meio termo aparece alguém e vai ali e pega Não sei Eu não quero correr esse azar Então a gente Já que a gente está aqui A gente só teme ali dentro, eu acho, cara Porque Essa coisa, essa entidade, eu acho que é dono da casa É verdade, cara Ela se apossou da casa, Jota Porque a casa está abandonada, entendeu? Não, mas a gente tem que mostrar que a gente está aqui dentro Aqui pro respeito, cara Vamos querer invadir aqui a casa Cara, eu estou todo arrepiado, velho E quem passa na rua, na rodovia, nem imagina o que isso acontece aqui dentro, né? Nem imagina, velho Nem vizinho aqui, nem Sim Em vários outros lugares, né, cara Que a gente passa também nem mais Pode ver Por que uma casa fica tanto tempo abandonada, às vezes? Isso não é uma casa qualquer, né? Isso aqui é uma mansão, cara Por que que o cara ia abandonar uma mansão dessa? Por que que eu queria abandonar uma mansão dessa, velho? Alguma coisa tinha, né? E a gente já descobriu, né? Várias vezes Caraca, velho Isso aqui tudo era um lago É Dá pra ver, tá vendo? Isso aqui tudo era um lago Mas secou tudo isso? Ou tem água sem água? Não, não, deve ter só um brejo agora Mas é certo que eles tiraram, né? Só não fecharam de vez Mas isso aqui tudo era um lago Meu Deus, cara Meu Deus, cara O equipamento ainda ficou ligado, velho Ó, o que isso? Cara, eu ouvi um barulho lá dentro, velho Pera aí, Jota Ah, os pitbulls, pitbulls É bens pede de baixa acho Ei, deixa eu ver se daqui eu consigo escutar ele, peraí. Não dá, não dá pra ouvir daqui. Não dá, não dá pra ouvir dali. Salve. Tá se comunicando ainda. Eu puxo o teu pé, ele tá falando ainda. Eu puxo o teu pé. Vai no cuidado, vai no cuidado. Ai, meu Deus. Não, cara. Tá no meu pé. Olha lá, deixa eu ver. Tinha fácil, cara. Tinha um corpo. E agora? Não, já viu. Tinha um corpo. Não, já viu. Ai, meu Deus. Não, cara. Tá no meu pé. Olha lá, deixa eu ver. Tinha fácil, cara. Tinha um corpo. E agora? Tinha um corpo. Não, já viu. Não, já viu. Não, já viu. Tô maluco, velho? Cara do céu, velho. Ô, Jeffy. Bicho, eu já peguei mesmo isso aqui, cara. Vamos lá, velho. Tem duas pernas ali, velho. Cara do céu. Vamos ver o que é isso aí, velho. Vamos lá ver o que é isso aí, cara. Pera aí, pera aí, cara. Vamos lá ver o que é isso aí, cara. Tu tem incerteza, cara? Vamos lá ver o que é isso aí, velho. Pronto, já peguei, já peguei. Tá aqui, ó. Vamos lá ver o que é isso aí, velho. Ele tá ligado, hein, Jeffy. Deixa eu fazer o seu responde. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu desliguei, desliguei. Caraca, velho. Vamos lá ver o que é isso aí, cara. Será, velho? Vamos resolver o que é isso aí. Vamos resolver, cara. Vamos resolver, velho. Vamos olhar isso aí, velho. Ai, meu Deus, cara. Para de correr, cara. Vamos por fora aqui, então. Claro, vamos direto lá, cara. Meu Deus, cara. Para de correr, velho. Dessa vez vocês viram, então, pessoalmente, também, né? Claro, pô. Tá louco. Cara, a perna branca, branca, branca. Então... Cara, com certeza era de um corpo, cara. Então, é que nem eu falei aquele dia, cara. Só que só ia ouvir aquele dia. Vocês ouviram pelo vídeo, pô. Sim. Meu Deus, cara. Caraca, velho. Pô, então não sei se tu tivesse sentado para querer conversar com a gente, velho. Ele queria dizer alguma coisa para a gente, velho. Meu Deus, cara. Não consegui nem falar, velho. Meu coração está acelerado. Tu está se sentindo bem, Jota? Cara, não tem mais nada ali, velho. Não brinca. Não tem mais nada. Não brinca, cara. Estou com receio agora, velho. Olha ali, velho. Olha ali, cara. Olha só, velho. Tá louco? De novo. De novo, velho. Não tem mais subir, cara. Não dá para subir. Olha ali, cara. Roda ali, velho. Vem cá, vai cá, velho. Não tem mais subir, velho. Deixa eu gravar isso, cara. Não tem mais subir, cara. Meu Deus, cara. Cara, tem porrada, velho. Tem porrada. Olha só, velho. Olha só, velho. Está desmoldando tudo, velho. Meu Deus, velho. Está desmoldando tudo, cara. Meu Deus, cara. Eu falei que não era boa ideia voltar, cara? Pelo amor de Deus, o que é que é isso, cara? Pelo amor de Deus, o que é que é isso? Não, vamos sair fora. Cara, isso aí é inacreditável que acontece aqui dentro. Chega, velho. Isso aí é inacreditável, cara. Chega. Chega, velho. Isso aí é inacreditável, cara. Vamos, João. Vamos, João. Vocês viram a força que tem isso aí, cara? Viu? Viu a força que tem isso aí, Jota? Cara, quase arrebentou a porta lá, velho. Aquela tampa lá quase arrebentou tudo, velho. Está louco? Vamos sair fora antes que de ruim para a gente. Cara, graças a Deus a gente conseguiu ainda pegar o equipamento de volta. Pegou mesmo? Não, está aqui comigo. Amanhã a gente tem mais gravações para fazer e a gente quer. A gente usa o Spirit Box. Mas, cara, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu estou com o meu corpo todo arrepiado ainda, cara. Olha só meu braço. Consegue filmar ou não? Olha ali. Olha só, cara. Está filmando isso ou não? Pegou, pegou, pegou. Pegou? Pegou. Para não dizer que é mentira. É uma sensação horrível. Cara, eu estou até com o meu pescoço enrugado, eu acho, cara. Eu não consigo falar do que a gente viu. A força sobrenatural que tem dentro dessa casa é inexplicável. Sim, sim. É um negócio incrível. Incrível e, cara, é um negócio... Cara, tu vai ter que me perdoar até da filmagem, cara. Eu não consigo ficar parado, cara. Eu não consigo ficar parado, cara, porque eu estou com a adrenalina em alta. O pior de tudo é que a gente nunca viu um negócio desse. Eu não lembro. De ver um corpo, um corpo que parece uma pessoa viva e simplesmente desaparece. Sim. Incrível. Sensacional. Sim, sim. Então, pessoal, a gente está aqui ainda na casa. A gente vai se retirar agora do local. Só estou fazendo esse final aí para explicar para vocês. Graças a Deus conseguimos o nosso equipamento para poder fazer amanhã uma outra investigação aí para vocês, tá bom? Então, forte abraço para vocês. Obrigado por assistir o vídeo até agora, hein? Se inscreve no canal da rapaziada que, pô, o Jefinho e o Jota aí deram essa apoio nesse vídeo. Eles fazem parte aqui do canal, mas eles se arriscam junto comigo nessas aventuras aí. E, pô, esse é um canal bem bacana. Vocês vão curtir o trabalho deles também lá, tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês e até os próximos vídeos aqui do canal. Valeu, pessoal! E, pô, esse é um canal.